Companhia de Dança Guerreiros de Curitiba Corografia Família Adams Coreógrafa Josiana Wittes No palco do FH2 Companhia de Dança Guerreiros Companhia de Dança Guerreiros de Curitiba Companhia de Dança Guerreiros de Curitiba Companhia de Dança Guerreiros de Curitiba Também colaboração Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.